Oi pessoas, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha Wallbox Minha primeira caixinha da Wallbox que eu recebi Na verdade é pra ser a segunda caixinha, né? Na verdade é a segunda caixinha, porque a primeira de janeiro até hoje não chegou Já reclamei, já liguei, sai pra entrega, nunca chega Uma bagunça, rastreamento, não respondem Então já tô reclamando, já começando o vídeo reclamando Porque o dinheiro não é capim, então tem que reclamar, né? Eu vou ver se vai chegar ainda de janeiro, eu tô até esperando, né? Tô esperando Mas ainda vou dar uma chance, né? Porque chegou a de fevereiro, espero que chegue a de março Chegue certinho, né? A de fevereiro chegou dentro do prazo, eu gostei bastante E eu vou mostrar pra vocês o que veio nessa Wallbox de fevereiro E pra quem não sabe, gente, a Wallbox é uma caixinha de assinatura, né? De produto de beleza E é só você ir acessar o site da Wallbox Você vai preencher um formulário, vai fazer o cadastro Preencher um formuláriozinho lá, né? Aí você vai assinar e vai chegar na sua casa E você pode cancelar quando quiser Eu vou deixar aqui o link na descrição E também o cuponzinho de desconto, tá bom, gente? Então vamos mostrar o que vem na caixinha da Wallbox Aqui, gente, essa aqui é a Wallbox Vem nessa caixinha aqui, ó Essa caixinha, ó Aqui, gente Aqui, ó Então vamos lá E nela vem essa revistinha aqui Explicando várias coisinhas, né? Dos produtos, né? Aqui atrás tem os preços Quanto custa cada produto que vem Olha só que legal Vem esse óleo É trifásico Trifásico da Natura Né? Eu nunca usei óleo, assim, de corporal Nunca usei óleo corporal Mas pra você agitar Ó Ele fica assim Aí você usa no banho Eu vou testar ainda E o cheiro dele Deixa eu ver aqui Nossa É muito cheiroso É bem cheiroso Eu vou testar Vou testar ele ainda Vou testar esse aqui E ver esse tônico aqui Da Relax Cosméticos, né? É tônico facial É distringente Aloe vera Ibisgo E vitamina C Edição especial da Wallbox Esse aqui Ainda não testei Vou testar ainda Porque tem álcool Né? Na composição Então não sei se Vai dar certo Se vai arder Na minha pele Eu vou testar ainda Tá bom? E vem 120ml E também vem o outro Produtinho da Relax Que é esse shampoo a seco Eu nunca usei Shampoo a seco Geralmente Que eu vejo As meninas usando É aquele spray Se você passa assim Na raiz, né? Mas esse aqui É tipo um pozinho, né? Parece maizena Tem cheirinho Tem cheirinho De laranja Meio com limão Assim, né? Porque é É de limão Limão siciliano E laranja doce É bem cheirosinho Aí esse pozinho É um pozinho Um pozinho Né? Vou testar também E esses produtos aqui Da Relax É bem natural São produtos bem naturais Sabe? Não tem muito conservante Tá tudo dentro Do prazo da validade Isso é importante Pra gente E veio também Um serum É... Cera facial De cor Copaíba E bergamota Dessa marca aqui Ficou Ficou Biocosméticos E é um produtinho Bem natural, né? Pra pele E ele eu vou testar também E veio também Esse bilhetinho aqui, ó Esse bilhetinho, né? Essa mensagenzinha Tem aqui também Um cartãozinho Pra cupom de desconto Né? E é só isso que veio Nessa wallbox, né? E afinal O que que eu achei? Então Eu adorei Eu adorei Porque eu nunca tinha Nunca tinha Feito nenhuma assinatura Assim de Produtinho de beleza, né? De caixinha assim E eu achei bem Bem em conta Vou deixar aqui no vídeo Quanto fica tudo No total, né? Por menos é 70 reais Então vale bastante a pena Porque é bastante Produto que vem Em quantidade Assim de Assim, ó 200 ml 120 ml Não vem coisinha pequenininha Sabe? Então vale bastante a pena E esses produtinhos aqui Eu acho que eu vou testar Aqui no canal Vai ter vídeo Eu testando Cosméticos naturais Esses produtinhos aqui Eu tô muito satisfeita Eu tô muito satisfeita Com a caixinha Fiquei muito feliz Quando chegou Agora eu tô muito ansiosa Pra chegar A de março, né? Tô muito ansiosa E espero que chegue A minha caixinha de janeiro Porque ainda não chegou, né? Quero ver se vai chegar Tem que chegar Porque eu paguei, né? Tem que chegar E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like no vídeo Se inscreve aí no meu canal Pra me ajudar E me siga no Instagram Porque às vezes eu faço Alguma resenha De algum produto Por lá mesmo, né? Também tem vídeos lá Que eu faço Vídeos no Liga TV Dou umas dicas pra vocês A gente fica mais próximo Tá bom? E ative as notificações Porque quando eu postar vídeo Vai chegar pra vocês E até o próximo vídeo Beijos!